Desde o início da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, a Prefeitura não tem medido esforços e planejamento para dar atenção aos estudantes e dar continuidade às aulas na modalidade virtual. O WhatsApp, para mim, eu acho que foi sensacional, porque é o maior acesso que todo mundo tem, né? E foi bem legal fazer a videoaula, a videoaula foi sensacional. Para evitar que os alunos ficassem sem aula, foi criada uma grande força-tarefa entre os profissionais de educação. Em relação à minha filha, o desenvolvimento dela, embora ela seja autista, não houve regressão, porque o suporte com ela foi muito, muito bom, foi muito atencioso. O material retirado na escola para que eu pudesse fazer com ela em casa foi excelente. Foi didático, foi lúdico. A atividade de hoje, sobre o crime e o tempo, quem que pode falar um pouquinho para mim a respeito? Sobre o crime e o tempo. Alguém? Bora lá, conversar com o pro, preste bater um papinho. Para manter o vínculo com os estudantes, professores de toda a rede municipal têm variado nas estratégias de retenção de alunos, como conteúdos de aulas enviados via WhatsApp, reuniões de pais por aplicativos de vídeos e esclarecimentos de dúvidas remotamente. Além das apostilas para alunos, que não dispõem da internet, e as atividades online do programa Lição de Casa. Os grupos de WhatsApp, onde a gente contata esses pais, e todos os dias esse grupo é alimentado com atividades, a gente interage com a criança. Os professores também foram muito sensíveis nessa parte, de criar tanto as aulas online como as apostilas. De acordo com o levantamento realizado pelo município, no ano passado, 92% dos estudantes participaram das atividades promovidas, e 8% se evadiram. Para que o município possa contar com 100% de participação, é importante que você, pai, mãe ou responsável, tenha consciência e acompanhe as tarefas realizadas. Incentive seu filho ou sua filha a participar mais das atividades propostas e sugeridas pelos professores.